Será que o ensino escolar é um poço de água? Antigamente, havia bastantes poços de água. Eram feitos de pedra, a água era fresquinha, era sabrosa, nutritiva até. Hoje em dia, não há poços de água, não há nada fresco e muito menos nutritivo. O ser de pedra fazia-se, construía-se, lava-se a construir, porque construía-se devagar, construía-se com uma certa noção de que era preciso ter a construção do edifício, digamos assim, de forma a que durasse, que fosse sustentável para as gerações que viriam depois. Agora não. Agora, os poços de água, o que é que se faz com os poços de água se existirem? Lá dentro, ou melhor, as paredes são construídas com tudo o que é de mais nocivo, porque, assim como assim, há que dar lucro às indústrias farmacêuticas. E o que eu não vi foi comprimento nenhum contra a ignorância, nunca se sabe. Antigamente conhecia buscar água ao poço, ia-se buscar com uma certa alegria, ia-se em grupos, cantava-se, uma espécie de leonor de Escalçavaia à Fonte. Hoje em dia, é um ai que nos acuda ir à Fonte, ir buscar água. É um tremendo sarilho, quase ninguém gosta também, é por cada um, pouco mais, se há de importar. Agora, o que é que há em termos de poços? Não há poço, não há poço de água. Não há de onde se vá buscar nutrição intelectual. O que há é uma repetição constante de uma fábrica. Custa o tempo, vai-nos fazer pagar. A CIDADE NO BRASIL